Bom dia, boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos ao seu aulão aberto hoje do Viver de Jornalismo. Hoje eu estou aqui em Tibodô, uma cidade nos Estados Unidos, pertinho aqui de New Orleans. Eu estou na cafeteria Union Studium, que é um espaço aqui dos estudantes na cafeteria, para a gente falar sobre a nossa aula de hoje. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, vamos todo mundo chegando aí. Oiê, tudo bom? Tudo bom, lindona? Vou botar aqui um pouquinho mais para trás, eu estou muito... Tudo bem? Oi, Elano, tudo bom? Boa noite para vocês. Bora lá. Eu coloquei aqui um filtro para ficar com uma carinha um pouco menos cansada. Legal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre investimento. A chamada da nossa aula de hoje era como você ter um retorno de investimento de 2.400% no jornalismo. Algumas coisas muito interessantes aqui, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do mercado local. Eu passei hoje aqui pela Nichols College e eu descobri que a faculdade aqui em especial, eles investiram, nesses últimos 5, 6 anos, eles têm ampliado o investimento na área de jornalismo. E eu fiquei super feliz, eu fiz umas imagens, a sala deles de telejornalismo é maravilhosa. Eles têm um departamento inteiro de jornalismo aqui em Tibodô, aqui dentro da Nichols College. E aí eu conversei um pouquinho com o professor, né, o professor responsável pela área de jornalismo aqui. E ele disse que aqui nos Estados Unidos, né, o jornalismo, ele ainda é muito importante. A área de jornalismo ainda é muito importante e é maior do que a de relações públicas. Então, ele tem recebido investimentos cada vez maiores nesses últimos 5, 6 anos. Uma outra coisa interessante que eu percebi aqui nos Estados Unidos é que em todos os lugares que você vai, em todos os lugares, tem... No Brasil a gente tinha muito isso, né? Tem uma espécie de uma cesta, de uma cestinha com jornais. Então, em Memphis tem o jornal local, e aí tem o Daily News, que eu fui ali visitar, achei super interessante. Em todas as cidades por onde eu passei, a gente vê esses jornais. Então, a gente percebe que o jornalismo aqui nos Estados Unidos, ele ainda é muito forte. Mas eu tenho... Quando a gente vai pra nossa realidade, né, do Brasil, aí a gente começa a falar assim, ah, não, mas no Brasil o jornalismo, o jornalista, ele está desacreditado. O jornalismo está desacreditado. O que eu vou colocar pra vocês é a minha opinião. E aí a gente vai pra aquilo que não é opinião, né? Porque opinião, cada um tem a sua e tá tudo bem. Nós só vivemos um momento diferente, né? O que nós temos vivido aí no Brasil são momentos diferentes. A Mônica me escreveu o seguinte, ela falou assim, ah, eu tenho 16 anos de jornalismo e posso afirmar que aqui, na minha região, o jornalismo, ele é muito ruim, né? É muito desacreditado. Ter 16 anos de jornalismo impresso é mais ou menos, né? E achar que isso nos valida ou nos dá condição de avaliar o jornalismo porque você não tem mais essa vaga é mais ou menos como eu dizer que eu tenho 25 anos de datilografia, né? Eu tenho mais, na verdade, né? Eu fiz curso de datilografia quando eu tinha 15 anos. Então, o que a gente precisa entender é que nós estamos vivendo um momento novo no jornalismo. É um momento diferente, é um momento de transição. Pra tudo tem um momento de transição. Gente, eu tô há 25 anos fazendo assessoria de imprensa. Eu posso dizer pra vocês que eu passei por muita coisa dentro do jornalismo. E a única área que não muda dentro do jornalismo é essa onde eu atuo. Eu não só passei por todas essas fases, por essas transições do jornalismo, como o trabalho que eu desenvolvo dentro da assessoria de imprensa hoje, ele só cresce, né? Eu já contei pra vocês, não sei se todo mundo aqui segue o canal, mas eu dispensei aí em dezembro. Na verdade, eu passei pra frente, passei pra um dos meus mentorados. Um cliente meu que já tava me dando um lucro de 15 mil reais por mês. Em dezembro, as notas foram de 15 mil reais porque eu faço vários projetos pra ele. Mas por que isso é possível? Porque é um mercado que você vai escolhendo o que você quer fazer. Pra 2023, aquele cliente que eu estava fazendo não tá mais dentro da... Aquelas viagens, aquele assunto, não é mais o que eu quero fazer. Agora pra 2022 foi ótimo, 2021 foi bacana, mas pra 2023 eu tenho outros projetos. Eu tenho uma editora, eu tenho outras coisas que eu quero fazer. Então, isso é você ir mudando e adaptando a tua vida praquilo que tá acontecendo no mercado. Então, se eu tenho 16 anos de impresso e eu não fiz nada além de me dedicar ao impresso, eu errei. Eu errei porque o mercado... eu não percebi. Eu fiz o que a gente chama de... eu sofri do que a gente chama de miopia de mercado. Lembra da Kodak? Não existe mais, né? Lembra de quantas outras marcas, né? De famosas... Se alguém tem um pouquinho mais de idade, eu tenho a minha idade. Lembra do Mapping? Mapping, chegou a hora. Cadê o Mapping? Cadê a rede Mapping? Então, as coisas elas vão mudando e se você não perceber o mercado mudando pra você ir fazendo esses pequenos ajustes, entende que não adianta você ter 16 anos de experiência em impresso. Porque isso não vai te levar pra lugar nenhum. Você precisa sempre investir em duas coisas. Uma é fundamental. Um investimento é fundamental, que é conhecimento, sabedoria, investimento, né? Sabedoria é outra coisa, mas investir em conhecimento. A partir desse conhecimento, você adquire sabedoria pra aplicar isso na sua vida. Quando você faz isso, você deixa de sofrer de miopia de mercado. Tem uma galera que fala assim pra mim, ai, mas eu tenho 10 anos de experiência em televisão e agora eu não consigo mais emprego. Não consegue, porque o mercado mudou. E você ter 10 anos de experiência em televisão não vai levar você pra assessoria de imprensa, por exemplo. Ela te ajuda, ela traz alguns entendimentos, você tem um conhecimento de carreira. Mas você precisa ter conhecimento e ame o conhecimento, ame a informação. É muito engraçado porque quando você chega num país diferente... Eu tô aqui nos Estados Unidos, eu já conheci algumas cidades na primeira vez que eu venho pra cá. É a primeira vez que eu venho pra Memphis, que era o grande sonho da minha vida. Mas não é a primeira vez que eu venho pros Estados Unidos. Ainda assim, tem algumas coisas aqui que ainda não me são familiares. Então, eu levo um tempo pra me adaptar àquilo ali. E se eu não tiver a informação correta, eu não consigo extrair daquilo a melhor experiência. Fica claro isso pra vocês? Então, voltando pra nossa aula. Tem gente que tá buscando uma vaga no jornalismo e ainda acha que é o mestrado ou doutorado que vai levá-lo pra lá, pra esse caminho. Então, assim, é um testar. Ao invés de você olhar pro mercado, ver o que tá funcionando, adquirir conhecimento e seguir por aquele caminho, você vai testando. Quando o mestrado ou doutorado ele é interessante pra você, principalmente? Se você tá buscando a área acadêmica, aí ele é fundamental. Porque se você quer dar aula de jornalismo, nós sabemos que, hoje, 85% da grade, ela tem que ser ocupada. Me corrijam se for um outro percentual, mas o que eu tenho, que eu me lembro é isso. 85% tem que ser ocupado por mestres e doutores. Isso vai fazer com que duas coisas aconteçam. Primeiro, se você quiser ir pra área acadêmica, você tem que investir hoje no mestrado. O mestrado hoje tá em torno de R$ 1.800,00. São 16 meses, se não me engano. É pelo menos uns R$ 200.000. Vamos arredondar pra R$ 200,00? Seria um pouquinho mais, mas vamos arredondar pra... Você tem que fazer um investimento de R$ 200.000 pra entrar no mestrado hoje. Agora, vale a pena investir esse dinheiro? Depende. Quanto que ele vai te dar de ROI? O que é o ROI? É o retorno de investimento. Eu quero que vocês pensem em tudo na vida de vocês. Tem que pensar em duas coisas. Ou tem que dar ROI, tem que dar retorno desse investimento. Ou... E aí você tem que saber quanto vai dar e se realmente vai dar. Ou tem que te dar networking. Eu não saio mais da minha casa se não der ROI. Ou se eu não fizer networking. Por exemplo, eu tenho um cliente, um evento que vai acontecer em Rondonópolis agora no dia 2 de fevereiro. Eu preciso estar em Rondonópolis? Depende. Eu consigo que esse trabalho seja executado daqui colocando uma outra pessoa só pra acompanhar ali pra mim? Eu consigo. Agora, e se eu for? É mais interessante? Depende. Quanto que eu vou investir pra ir pra Rondonópolis? Qual o networking que eu vou fazer ali? E qual é o meu retorno de investimento? Essa é a conta que eu faço. Se eu não vou fazer um networking interessante, por que que eu vou investir esse dinheiro pra ir pra lá? Ai, Patrícia, mas é legal porque você vai passear. Não. Passear eu quero ir passear aqui em Lentes. Quero fazer outra coisa. Agora eu quero conhecer o México, por exemplo. Eu já tô pensando que tem outros planos. Eu quero, sei lá, eu quero ir pra Cusco. Entende? Aí é um outro investimento. Investimento no desfrute, né? No desfrute do tempo que eu trabalho. Então, tudo que você fizer, ou tem que dar ROI ou tem que dar network. Eu vou investir 200 mil em mestrado hoje, mas eu não penso em dar aula. Ou eu não sei se é isso que eu quero. Tá sofrendo de miopia de mercado. Por que que eu falo? Por que que eu falei hoje, né? Qual é a área do jornalismo hoje que te dá 2.400 reais de ROI, de retorno de investimento? Você pega, por exemplo, a Rejane que tá aqui na nossa aula. A Rejane tá aqui ainda? Oi, rei. Tudo bom, meu amor? Aham. E eu não tô... Antes que vocês digam, ah, a Patrícia tá vendendo Cusco dela. Eu não tô vendendo nada. Eu só tô te dando um exemplo. Você pode fazer um mestrado, por exemplo. Tá? Você pode fazer um doutorado, se você quiser. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Tô te dando um exemplo. A Rejane investiu 200 reais na minha mentoria. Porque ela queria seguir comigo. A gente formou a maior rede de assessoria de impenso do país. Ela quis comprar o meu método. Patrícia, eu quero, ao invés de eu ir lá pra faculdade fazer mestrado, eu quero entrar pra escola do AIF. Beleza. 200 reais por mês ela investiu. A Rejane, no final do primeiro mês, quando deu lá o final da fase nota, ela já estava com um cliente de 400 euros. Dava 2.400 reais. E o ano passado, quando ela fechou esse cliente em euro. Foi a minha primeira mentorada que fechou um cliente em euro com... Antes de fechar o mês de trabalho. Quando ela estava terminando a fase nota. Faz as contas. Então, você investe. 200 reais. E você tem um retorno de 2.400. 2.400 reais. Entende? Tudo pra você tem que ser um investimento. Inclusive, em curso e conhecimento. Ah, eu vou investir num curso de dança só porque eu gosto muito. Ótimo. Então, aí você tá fazendo um networking. É pro teu desfrute. Agora, se a gente tá falando de carreira. E quando eu falo da assessoria de imprensa Freedom, que é isso que a gente faz. Isso não é freelancer. É isso que eu vou explicar pra vocês durante o desafio Viver Jornalismo. Não é freela, galera. É carreira. É lifestyle. É você ter o teu escritório de comunicação. Sozinha. Sozinho. Aí, eu não tinha funcionário algum, nenhum, zero. Até dezembro. Um pouquinho antes. Outubro. Eu já tive lá atrás. Eu já tive um escritório com 15 funcionários. Aí, eu falei. Ai, quer saber? Com 15 funcionários, eu tinha de lucro. Mais, um pouquinho, pouco mais do que o que eu tenho hoje. Então, se com 15 funcionários eu tinha, eu ganhava x, sozinha eu ganho x menos 3. Só que eu tenho muito menos, tenho menos dor de cabeça. Eu não preciso ter um espaço físico. Aí, eu vou testando. Isso que é legal. Ao longo desses meus 25 anos de carreira, eu fui testando uma série de paradas. Eu trouxe muita coisa do marketing pra cá, pra gente poder prospectar cliente, pra gente ter metodologia, pra gente falar de arquétipo. E aí, eu invisto e eu vejo qual é o ROI. Se eu colocar um funcionário. Hoje, eu tenho a Sabrina. Eu não sei se ela tá aqui, mas a Sabrina hoje trabalha comigo. Por que que eu coloquei a Sabrina? Primeiro, porque eu preciso, agora por causa da escola, eu queria um jornalista trabalhando comigo, dentro da escola da assessoria de imprensa, porque tem muita coisa legal que eu quero trazer esse ano, inclusive, fazer essa ponte entre clientes e mentorados. Isso é uma coisa que eu já estou providenciando. Eu quero que a nossa escola do AIF seja um ponto de encontro, também, pra pessoas que estão buscando serem assessorados. Pros clientes que estão buscando uma assessoria de imprensa diferente. Então, esse é um trabalho que eu vou fazer. Então, eu preciso de tempo. Aí, eu preciso de gente. Não é mais ser um assessor de imprensa freedom. Agora, eu tô falando de um outro negócio. Mas, no caso de vocês, você pode trabalhar sozinho. O Pedro pode trabalhar sozinho. A Ilka pode trabalhar sozinho. A Juliana pode trabalhar sozinha. Em que área? Na área que ela escolher. Aliás, falando em Juliana, a Juliana, que é uma outra mentorada minha, a Ju trabalhava, ela era, ela era, ela trabalhava no gabinete de uma vereadora, se não me engano. Bom, trabalhava no gabinete de político. E ela trabalhava com política, jornalista, e ela trabalhava ali dentro. E ela tava cansada, tava de saco cheio. Porque ela tem horário pra entrar, ela tem horário pra sair. Ela tava cansada de política. O sonho dela era trabalhar com turismo. O que a Ju fez? Ela fez um investimento. Que investimento? Ela investiu 200 reais por mês na mentoria. Porque a Ju, essa semana, ela fechou o primeiro contrato dela. Ela tá trabalhando com turismo. Então, ela sai de um ambiente saco, que ela tava, saco pra ela, né? Que ela não tava mais afim. Ela faz o investimento. E o retorno de investimento dela é x vezes mais. É 1.000%. 2.000, né? 2.000, né? 2.400%. Se você tiver um contrato, mais ou menos, aí de 2.500 reais. De novo, galera, eu não tô falando que é pra você investir na minha mentoria. Eu tô dizendo que você tem que investir naquilo que vai te dar retorno de trabalho dentro do jornalismo. Sabe? E porque isso vale pra todas as áreas. Para de pensar. E eu não sei porque. Isso é uma parada que acontece muito com os jornalistas, né? De uma maneira geral. Nós que somos de comunicação, às vezes, nós somos muito sonhadores, né? E é interessante. Eu percebo que, às vezes, a gente aplaca, não sei se seria essa palavra certa, né? Mas a gente consegue aplacar a nossa ânsia de fazer jornalismo fazendo pequenas coisas. Então, eu vejo... Ah, nossa, eu me formei em jornalismo, eu não consegui trabalhar no jornalismo porque eu fico pensando que eu tenho que estar dentro de um jornal, eu tenho que estar dentro de uma revista, eu tenho que estar dentro de um site. Não precisa. Você não precisa. Eu posso estar aqui em Tibodô, exatamente onde eu tô hoje, aqui na Nichols College. Eu posso estar aqui e eu tô produzindo material aí pro Brasil. Eu tô levantando as informações interessantes. Eu quase fiquei em Memphis. Eu quase fiquei em Memphis. Eu posso estar lá em Memphis. Lá, e ao invés de trabalhar, de sonhar em trabalhar dentro do Daily News, né? Que é o jornal de Memphis. Não, eu posso estar em Memphis, mandando informação sobre Memphis, né? Trabalhando com algum hotel ali, com uma assessora de imprensa deles. Mandando informação pro resto do mundo. Porque o mundo olha pra Memphis, né? Todos os jornais olham para o mundo da psicologia. Todos os jornais olham para o mundo dos esportes. Todas as revistas. Tudo olha pra tudo. Eu quero que vocês pensem, a gente vai falar mais sobre isso durante a semana, durante o desafio Viver de Jornalismo. Mas eu quero que você pense no jornalista lá na redação. Como é que eu explico hoje para as pessoas com que eu trabalho? Eu falo assim, ó, pensa lá na redação do jornal. O jornal é legal, apesar de a gente falar de impresso. As pessoas gostam, elas sabem, elas entendem. Ó, pensa lá dentro da redação do jornal, dentro da redação de TV. O que aqueles jornalistas estão fazendo agora, nesse momento? Eles estão lá pensando, hum, o que que eu posso falar? Qual a matéria que eu vou fazer amanhã? Quais são as notícias que estão acontecendo aqui na nossa região, pra gente falar amanhã? Tem alguém internado? Aconteceu algum acidente? Vamos falar de férias? Vamos falar de volta às aulas? Vamos pensar numa coisa idiota, tá? Uma coisa ridícula do tipo... Todos, todo mundo, gente, todo mundo nesse momento, todos os jornais, ou pelo menos a grande maioria, vai falar de volta às aulas, ou não. Vai falar sobre preço de material escolar, vai falar sobre pandemia, vai falar sobre preço dos colégios, vai falar sobre educação, enfim, tudo. Todos eles estão pensando em alguma coisa de volta às aulas, ou pelo menos as editorias ligadas à educação. TV, com certeza, vai falar de volta às aulas. Agora, você que tá no mercado do lado de cá, e você faz assessoria de imprensa pra uma associação comercial, por exemplo, vai lá... E aí, você tá aqui e você fala, hum, eu tô vendo que o mercado teve um aumento, o material escolar teve um aumento de 200% em relação ao ano passado. Se você tá dentro do mercado, você tem esse dado, aí você oferta esse dado pra quem tá lá na redação. É isso que nós fazemos. Nós somos um jornalista que estamos dentro do mercado, nós somos especializados, nós estamos mergulhados no mercado. É claro isso pra vocês? É muito importante que fique cada vez mais claro isso pra vocês. Por isso que a assessoria de imprensa, ela não vai acabar. Enquanto tiver um jornalista lá na redação, pensando em matérias aqui dentro do mercado, nós aqui dentro do mercado vamos estar ofertando pra esses jornalistas as matérias, que às vezes eles não estão enxergando, que eles não estão nem vendo. Foi-se o tempo, e aí eu falo pra vocês desse tempo, né, que eu tô dentro da assessoria de imprensa. Quando eu comecei a área de assessoria de imprensa, as pessoas ainda achavam que isso era trabalho pra grandes empresas. Só as grandes empresas podem ter. Eu não sei se vocês viram um aulão aberto que eu fiz com o Giancarlo. O Giancarlo, ele é um dermatologista famosíssimo ali no sul, e ele tem uma causa social, é um cara muito bacana. E quando eu falei pra ele, eu perguntei, Giancarlo, você já pensou em ter assessoria de imprensa? Ele respondeu, ah, talvez um dia, quando eu for maior, eu talvez tenha uma assessoria de imprensa, talvez eu pense nisso. Olha que interessante, o mercado não entende que ele pode ter uma assessoria de imprensa. Aí eu perguntei, Giancarlo, quando você... você deve gostar muito de ver matérias ligadas à dermatologia. É só... Você consegue imaginar o jornalista pensando em uma matéria de dermatologia? Por exemplo, Picking, tem um nome agora... A pessoa que tem mania de ficar cutucando a pele? Isso é um transtorno. Foi descoberto recentemente que isso é um transtorno. Então, assim, eu posso propor essa pauta. Você sabia que essa coisa de ficar cutucando a pele, cutucando a cabeça... Não tem gente que fica cutucando a cabeça até arrancar a ferida? Isso tem um nome. Isso é um transtorno hoje psicológico. Quem pode falar sobre isso? Um psicólogo pode falar sobre isso. Um dermatólogo pode falar sobre isso. E agora, você acha que o cara lá na redação, o jornalista lá na redação, ela tá pensando sobre isso? Ela não tá. Quem vai levar essa informação pra ela e propor essa pauta pra ela é você, assessor de imprensa. Gente, isso tem que ficar muito claro pra vocês. Então, o mercado hoje tem que entender, o mercado tem que entender que não é o tamanho da sua empresa que faz com que você possa ter uma assessoria de imprensa. Não é isso. E você, jornalista, tem que entender que o teu trabalho de assessoria de imprensa é um jornalismo dentro do mercado. Você vai escrever matérias, você vai levantar pautas, você vai propor matéria pra TV. O Diego Adame, ele tá aqui, o Diego Adame é um dos meus mentorados. E nós falávamos uma vez em uma das lives que nós fizemos do quanto a TV hoje tem usado o trabalho do assessor de imprensa. Porque nós entregamos pra eles as pautas praticamente prontas. Eu digo, eu dou a ideia, eu dou a sugestão de pauta, eu já digo pra ele quais são as fontes que ele pode usar, eu já digo inclusive quais são as locações onde ele pode gravar. A Rejane fez isso recentemente, a Rejane foi atrás. A Rejane fala sobre, hoje ela tem um cliente, ela fala de empreendedorismo feminino. E ela fala, ela tá na área de sustentabilidade, voltada para condomínios. Gente, vocês conseguem imaginar isso que eu tô falando? A Rejane tem um cliente, a Rejane mora em Campinas. O cliente dela é uma empresa que faz, ela faz reuniões, na verdade não é uma reunião, né? Ela faz encontros com condôminos pra falar sobre vários assuntos ligados a condomínio. E a mulher tem uma assessoria de imprensa. E o que a Rejane faz? A Rejane fala sobre quais são os problemas mais comuns em condomínio, né? Gente, ser síndico hoje é uma profissão, não é mais qualquer pessoa que você pega lá no prédio. Ele é um gestor. Vocês já pararam pra pensar que o síndico é um gestor? E ele tem que ser um gestor de pessoas, porque olha com quantas pessoas ele lida. Ele tem que ser um gestor de finanças, porque ele coordena as finanças do prédio. Ele tem que entender de uma caralhada de coisas, ele tem que entender de segurança, ele tem que entender de tecnologia, né? Ele tem que ser um generalista, mas alguém especializado hoje em gestão de condomínio. Isso é uma profissão. A Rejane hoje, ela tem um cliente aonde ela fala com essa galera de condomínio. Então, essa cliente dela, ela faz reuniões, reúne todas essas pessoas que ofertam esse trabalho. Quando que a gente poderia imaginar, dez anos atrás, que uma cliente como a da Rejane teria uma assessoria de imprensa? E é super importante. E a Rejane mata a pau, né? Ela faz matéria sobre... Cara, não sei se algum de vocês aqui mora em condomínio, o lixo no condomínio é um grande problema. Então, quando você pega, você oferta uma matéria para a televisão falando sobre como solucionar os problemas do lixo do condomínio, gente, é matéria de TV. Aí ela fala, olha, vamos gravar em tal prédio, já tem autorização. Lá ele tem esse problema. O síndico X vai falar. E a minha cliente vai falar sobre a solução. Entende? E aí ela põe a cara da cliente dela como especialista, como autoridade. E ela recebe por isso. Quem paga a conta da Rejane, quem paga o salário da Rejane, uma cliente, dois mil e quinhentos reais, é essa pessoa, não é nenhuma empresa, é essa profissional, é essa empreendedora que faz esse evento. Então, da mesma forma que a Rejane faz isso, ou que a Juliana está na área de turismo, ou que o Diego está na área de bebidas, ou que, lembrar de cima de cabeça, né? Então, a Vanessa está na área de saúde, como a Loriza estava na área de pet. Entende? Cada uma está dentro da editoria que escolheu para trabalhar. E ela tem o contrato dela. Agora, para que isso aconteça, ela teve que fazer um investimento. Que investimento foi esse? Primeiro de tempo. Oi, Sabrina, meu amor. Primeiro investimento de tempo, né? Para entender essa carreira, porque, de novo, não é freelancer, é uma carreira. Você vai ter um escritório. Aí as pessoas, quando a gente fala de ter um escritório, as pessoas piram. Elas falam assim, ai, mas eu preciso investir. Ai, mas, gente, não importa o tamanho que você tem, importa o tamanho que o mercado te enxerga. E qual é o tamanho que o mercado te enxerga? De acordo com o resultado que você dá. Eu, por exemplo, o meu escritório fica dentro da minha casa, né? Eu tenho uma edícula onde eu fico lá com a Sabrina agora, né? Então, assim, eu tenho uma edícula dentro de casa e eu tenho a maior, uma das maiores, se não, a maior equipe de estocar é meu cliente. Sabe quantas vezes alguém da Eurofama foi me visitar? Nunca! Eu é que vou até eles, porque eles não têm nem tempo. Hoje as reuniões, elas acontecem no online. Então, assim, você não precisa ter um escritório. Você pode trabalhar da sua casa, você pode trabalhar da onde você quiser, você pode trabalhar em viagem. Eu, hoje, tô aqui no meu computador, tô aqui na cafeteria e trabalhei daqui. Falei com a Sabrina, resolvi minhas coisas, entende? E eu tô aqui, tô nos Estados Unidos, tô trabalhando. Hoje eu tirei pra trabalhar. Os dias anteriores eram férias, né? Eu gravava alguma live de alguma coisa interessante pra mandar pra vocês, mas são de férias. Então, você pode ter liberdade de tempo, você pode ter liberdade geográfica, né? Você pode ir e vir e você pode ter liberdade financeira, porque você vai escolher quantos clientes você quer atender. Patrícia, ainda não entendi como é que essa parada funciona. A gente vai falar mais sobre isso no Desafio Viver de Jornalismo. No Desafio Viver de Jornalismo, só pra gente contextualizar, o primeiro dia é pra gente começar a quebrar algumas crenças que vocês têm, né? Quais crenças? Será que eu consigo? Tem gente que fala assim, ah, eu não sei trabalhar sozinha. Gente, gestão do tempo. Aprenda a fazer gestão do tempo. Então, é esse o investimento que você tem que fazer? Então, esse é o investimento que você tem que fazer. Ah, eu não sei escrever. Nossa, eu tenho medo de não escrever. É isso? Esse é o investimento que você tem que fazer? Vai da ROE, né? Qual o seu retorno de investimento? Então, é isso. Então, quais são as habilidades que você precisa melhorar? A gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades no primeiro dia. No segundo dia, na quarta-feira, a gente vai falar sobre remuneração. Eu vou explicar direitinho essa história de contrato. Qual é a conta que eu faço com os meus mentorados? Se a cada três meses, né, você conseguir um cliente novo, vamos pensar três. Meu maior desafio ainda é ser jornalista. Andarguei a medicina por um sonho maior de ser jornalista. Um mercado cheio e complexo. Tami, ó, esquece essa história de mercado cheio. Bom, primeiro, eu não sei se a Rejane tá aí. A Rejane falou uma coisa linda esses dias. A Rejane, essa menina que eu falei que é de Campinas, essa menina é de 47 anos. A Rejane se formou com 47 anos. Ela se formou. Ela era uma dona de casa. Você tá falando de que se largou, né, a carreira de medicina. A Rejane era dona de casa, mãe de dois filhos, marido, uma vida super tranquila. E ela decidiu que ela queria ser jornalista. Agora eu pergunto pra vocês, qual será que foi a primeira reação da família? A primeira reação da família foi dizer, tá bom, vai lá fazer jornalismo, né. O professor da Rejane falou assim pra ela, ah, então, né, com essa idade, você vai ter que fazer um mestrado, né, tipo, só resta dar aula. A Rejane terminou a faculdade de jornalismo, começou a assessoria de imprensa fluido, né, ela entrou pra mentoria e um mês ela tava no mercado trabalhando e ninguém segura essa mulher. Ninguém mais segura essa mulher. Ela já tá indo pro terceiro contrato. Ela é maravilhosa. A Rejane, em seis meses, não é que ela mudou, ela transformou a vida dela. Algumas coisas que a gente não se preocupa aqui, mercado cheio. Ele só é cheio, Tami, se você, Tami, né, Tami, ele só é cheio se você tiver focado naquela historinha sem graça do mercado de que você tem que sair da faculdade, arrumar um estágio, trabalhar no veículo de comunicação. Infelizmente, a faculdade prepara a gente pra ser funcionário, pra ser CLT. Eles não preparam a gente pra ser empreendedor, pra ser dona da tua vida, pra ser dona do teu nariz. Então, faz a faculdade que vai te ensinar a ser funcionário, depois você vem pra cá, que eu vou dizer pra você como é que você vai ser empreendedora, ser dona do seu nariz. Ou você já tá fazendo o contrário, que é muito legal. Outra coisa que é legal, gente, e me perdoem aqui, eu amo jornalismo, tá? A Foxy tá dizendo assim, eu também deixei a medicina pro jornalismo. Gente, que interessante isso. Um sonho de adolescência. Fugi de casa e agora estou completamente perdida na carreira. Então, se encontra, tá? Você já... Gente, vamos botar o pezinho no chão, assim. Pé no chão mesmo, galera. Quero que vocês prestem atenção no que eu tô falando. Olha pra mim, olha pra mim. Olha pros meus olhos azuis, tá? Vou até tirar o óculos, então eu não enxergo o que vocês estão escrevendo. É... Estar perdido é só uma fase. Como é que eu faço? Como é que a gente faz pra se encontrar? Eu tô aqui nos Estados Unidos. E eu quero ir pra... Eu quero ir pra... Eu tava lá em New Orleans. Tô aqui em Tibodô agora, uma cidade relativamente pequenininha. Mas eu tava em New Orleans e eu falei, eu quero ir pra... 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 Pra Bale Street. Ou tava lá em Mendes, na verdade. Era Bale Street e ela em Mendes. Em Mendes. Eu tô em Mendes e eu quero ir pra Bale Street. Como é que eu vou pra lá? Eu não conheço. Eu tô perdida. Não sei. O que a gente faz? A gente liga o GPS. Nós... A gente nunca viveu um momento tão fácil de voltar para o caminho. Como é que a gente volta pro caminho? A gente aciona o GPS. Agora, pra acionar o GPS, o que você precisa? Você precisa saber o que você quer. Se você quer ser jornalista... Cara, a gente faz jornalismo todos os dias. O assessor faz jornalista. Faz jornalismo todos os dias. É uma grande bobagem dizer que o assessor de imprensa não faz jornalismo. Eu faço pauta. Eu faço texto. Eu apareço em programa de TV. Gente, sabe o que aconteceu hoje? Eu tô aqui nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu hoje? Eu vou contar pra vocês. Vocês estão sabendo em primeira mão. A Netflix... Olha que legal. A Netflix tá fazendo um documentário sobre a Stock Car. É... Que é a maior categoria do automobilismo brasileiro. Vai ter uma parada mais ou menos como aquela de Fórmula 1. E aí, eu fui convidada pra dar um depoimento sobre a temporada de 2022. Sai da Netflix! Olha que legal! E eu sou só assessora de imprensa? Não! Eu sou jornalista. Eu tô ali. Eu faço parte desse meio. Olha que legal! Vocês conseguem entender a grandeza disso? É muito grande. Só que assim, o que você quer? Você quer fazer jornalismo? Jornalismo é isso. É pauta. É release. É matéria. É ligar uma câmera. É falar. É fazer produção de TV. É isso que a gente faz todos os dias. Ai, não. Eu quero trabalhar num veículo de comunicação. Porque se eu não estiver lá dentro, eu vou ser feliz. Ok! Aí, você vai lá pra fila do emprego. Entende? Mas se não é isso. Se o que você quer é jornalismo. Que incrível! Bota lá dentro do moleque, Sabrina! Legal! Até marquei. Vai ser no dia 9 de fevereiro a gravação. Gente, eu fiquei tão emocionada porque é um reconhecimento do trabalho que a gente desenvolve. É um reconhecimento. Pode ser que a gente grave e que não saia. Mas tá tudo bem. Eu tô lá fazendo. Fico convidada. Eu vou gravar porque eu tô gravando pra mostrar pra vocês. É... Eu me sinto insegura e perdida para oferecer o meu trabalho. Natália, isso é muito comum. Porque é... Ai, que legal! Não sei se eu preciso de uma equipe. Fotógrafo, designer, se eu posso atuar sozinha. Pode atuar sozinha, Natália. Por que que eu montei o AIF? Por que que eu montei a rede AIF? E eu peguei vários depoimentos que eu vou mostrar pra vocês durante o Desafio Viver de Jornalismo. O que que é legal? Todos nós... Ai, vai fechar aqui. É... Por que que eu montei essa rede do AIF? Porque nós nunca estamos sozinhos. Entende? Tá cada um trabalhando no seu escritório, na sua editoria, na sua casa. Mas nós estamos todos juntos. Então, quando a Loriza precisa de uma informação, ela vai lá no grupo, ela vai lá na rede, ela fala galera, ó, tô precisando disso. É... Ou alguém precisa de um jornalista. Pessoal, olha, tô indo... tô fazendo uma... tô com essa matéria assim. Alguém tem algum jornalista aí pra me indicar que eu possa... Entende? Entende? Então, você pode fazer isso completamente sozinha, porque eu... Quando eu comecei, eu fazia completamente sozinha. Mas entendendo quais foram as minhas dificuldades ao longo da minha trajetória, é que eu decidi criar isso que eu criei, né? Como uma missão de vida. Então, hoje nós somos a maior rede de assessoria de imprensa do Brasil. Cada um na sua casa, cada um na sua editoria, cada um fazendo o seu trabalho. Só que em rede, todo mundo junto, né? Trabalhando em comunidade. Por que que a gente sente insegurança? O que que é insegurança? Tem um vídeo que eu gravei, que tá aqui no nosso canal. Depois vocês dêem uma olhadinha nele quando eu tava saindo de viagem. É... Eu vim pra New Orleans com o meu filho. Ele tá morando aqui em Tibodô. E eu queria conhecer Mentes, que era o sonho da minha vida. Então, o que que eu decidi? Eu decidi que eu não queria ir pra Mentes, nem de carro, nem de trem, nem de avião. De carro não, perdão. Eu não queria sentar, dormir e acordar lá. Eu queria fazer esse trajeto de carro. Foram sete horas de carro. Só que na noite anterior, eu fiquei com muito medo. Muito medo. É uma coisa muito doida, porque eu tenho 48 anos. Eu sou super, super despachada. E eu tava sentindo muito medo. Eu tava me sentindo muito insegura. O que que é o medo? O que que é a insegurança? É o caminho. Eu não sei como que é a estrada. Eu não sei se tem um montão de buraco. Eu não sei se eu vou ter combustível de tempo em tempo. Eu não sei se vai gerar e aí se vai ser fácil, se vai ter dirigibilidade. Enfim. Não sei nem se é essa a palavra, mas enfim. Entende? Então, o que que é a insegurança? A insegurança é o medo do novo. E como é que a gente vence o medo do novo? Investindo. Investindo em que? Em conhecimento. Só tem uma coisa que afasta a insegurança. Que é o conhecer. Quando... Então, primeiro eu fiz um exercício de trazer pro meu cérebro algo conhecido. Patrícia, 6, 7 horas de viagem é muito fácil pra você. Eu já fui de Rio Claro a Canto Grande de carro. Eu já fui pra Santa Cruz do Sul numa etapa da Estocar sozinha de carro. Entende? Eu falei, então, pegar a estrada não é algo desconhecido pra você, né? Ó cérebro querido. É algo conhecido. O resto você vai descobrindo nessa jornada. E depois de alguns minutos de viagem, eu já tava me sentindo completamente segura. Primeiro, eu tinha um GPS. Essa era uma das minhas inseguranças. Mas será que eu vou chegar lá? Será que eu vou acertar o caminho? Primeira coisa. Eu cheguei no aeroporto, eu tinha contratado um carro sem GPS. Daí eu falei, que loucura. Como é que eu quero um carro sem GPS? É se eu fico sem internet no meio do caminho. Aí sim, eu tenho que ter insegurança. Então, eu contratei um GPS. Eu paguei por um GPS. Porque eu me lembro que quando eu tava fechando o carro, ter um GPS era 570 reais de experiência. Aí eu falei, ah, não. Vou no telefone mesmo. Pra quê? Uma economia burra. 500 reais, né? Pra me levar em segurança de um ponto a outro, é um investimento. Traz ROI, retorno de investimento. Porque retorno de investimento é isso que eu paguei. Tempo. Eu reduzo o tempo. Ele me indica problemas na estrada. Ele me indica onde parar pra abastecer. Ele me indica onde parar pra comer. Eu tô investindo. Então, tanto a insegurança quanto essa sensação de estar perdida, você resolve encontrando um GPS. A primeira coisa que você tem que fazer, tá, Natália? Encontrar esse GPS. O que vai te levar do ponto A pro ponto B. Segundo, eu preciso que vocês entendam que o assessor de imprensa Freedom atua em todas as pontas. Sim, o assessor de imprensa Freedom atua em todas as pontas. Pelas respostas, a Rejane e a Patrícia. A Re falando, né? O assessor... Por que que a gente fala? E aí, deixa eu só fazer um parênteses aqui. A Rejane falou assim, o assessor de imprensa Freedom atua em todas as pontas. Por que que eu faço questão de frisar ou de reforçar que o AIF faz tudo? Quando eu comecei a minha trajetória, vocês vão conhecer um pouquinho mais assim, durante o primeiro dia do Viver Jornalismo, tem uma linha de assessoria de imprensa que eu chamo de consueto, e aí é o nome que eu dei, que é o assessor de imprensa tradicional, é aquele que faz tudo e a gente encontra muito com eles por aí, que é o assessor que fica parado esperando as coisas acontecerem. Então, tem um caso interessante dentro da Estocar, que o assessor de imprensa escreveu assim, ah, o fulano vai esperar a chuva pra ir bem. Aí, a chuva veio e o piloto foi mal, e aí o release do dia seguinte era, chuva atrapalha o desempenho. Entende? Esse assessor consueto, ele tá esperando o factual pra ver se alguma pauta em placa. E quando você fica esperando o factual, você fica sentado esperando o que vai acontecer, esse é o consueto. Então, meu cara aqui, se alguém vier me pedir uma matéria, ok, se chover eu mando que choveu, se não choveu eu digo que não choveu. Nós assessores de imprensa freedom não fazemos isso desse jeito. nós fazemos a pauta acontecer. A gente fica pensando como um jornalista de redação. Essa é a grande parada, tá? Essa é a grande graça daquilo que a gente faz. Então, é por isso que eu digo que o assessor de imprensa é freedom, porque a gente só pode falar por nós. Nós atuamos em todas as pontas. Tudo começa com uma boa pauta. Eu preciso aprender a pensar numa boa pauta. Como é que eu tenho uma big idea? Ai, mas eu não sou criativa. Não tem nada a ver com criatividade. Nada, gente. Nada. Tem a ver com método. Tudo é método. Recentemente, eu vi uma live de um cara dizendo que, para ele separar as figurinhas dele da copa, ele usava um método. Ele colocava um mapa, mundo, e aí ele observava em que parte cada país ficava do mapa. E aí, ele já sabia. Na hora de Portugal, Brasil... Ele separava as figurinhas muito mais rapidamente, porque ele tinha um método. Então, se eu quero fazer uma receita de bolo e eu tenho um método, a chance de eu acertar e eu faço isso muito mais rápido do que se eu tiver que ficar inventando uma receita de bolo. A gente só inventa quando não tem. Quando eu cheguei pela assessoria de imprensa, eu não tinha nenhum método. Gente, eu vou ter que ir embora daqui. Eu estou sendo expulsa da cafeteria. Mas, ó, tem muito mais, tá? A gente vai falar muito mais sobre isso. Se você se inscreveu para o Desafio Viver de Jornalismo, não esquece do horário. Vem para cá. Se você ainda não se inscreveu, tem o link da Bill, tá bom? Eu preciso ir, porque realmente eu estou sendo expulsa daqui. A galera já está fechando, já estão limpando tudo. Gente, a gente se fala um pouquinho mais amanhã. Combinado? Falamos muito mais ainda durante essa semana. Mas venham para o Desafio Viver de Jornalismo. Vai ser muito divertido ter todos vocês lá. Combinado? Beijo! Até! Tchau!